Comprinhas, comprinhas, comprinhas. Quem aí gosta de gastar dinheiro? Eu adoro. A coisa que mais me relaxa na vida é ficar fazendo compra online. Então, se você adora também ver esse tipo de vídeo, ver a gente gastando nosso dinheiro e também quer gastar, porque os links estarão todos aqui no box de descrição, fica comigo nesse vídeo até o final. Tem muito lookinho bafo vindo por aí. Oi, meus amores. Como vocês estão? Muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal você vai aprender tudo sobre o universo da moda. Então, não deixe de se inscrever aqui embaixo, já deixar seu like nesse vídeo para me ajudar muito e bora lá para as comprinhas que eu sei que vocês adoram gastar um dinheiro. Ou que eu gaste o meu, né? O vídeo de hoje é o vídeo que vocês mais me pedem, que é comprinhas. Que, né, não dá muito fácil por causa da pandemia. Não estou fazendo tão frequente, mas eu deixei aqui acumular algumas pecinhas que eu comprei nessas últimas semanas para mostrar para vocês. E eu vou falar, é um dos hauls mais lindos que eu já fiz. Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vai ser o top mais aclamado do meu Instagram, que todo mundo me mandou mensagem. Mas onde você comprou qual link, qual link, qual link. Então, eu trouxe aqui para vocês, que é nada mais, nada menos do que essa belezura. Gente, ok, a minha mãe falou que isso aqui fica pelada. Realmente, tá vendo? É uma malhazinha de brilhinho. Então, ela não é lá daquelas muito, assim, clássica, né? Legal você usar com blazer por cima, com uma camisa. Se vocês olharem lá no meu Instagram, eu tenho várias opções de looks que eu já montei com ele. Mas ele é magnífico. Aqui na câmera não está dando muita graça, mas ele brilha demais, 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 demais. Eu fiquei bem chocada, porque ele foi bem baratinho. E eu comprei ele numa inspiração, numa marca chamada New Studio, que eu já mostrei aqui para vocês. Que o deles é mil dólares, mas assim, né? Não dá para comparar, é feito à mão, é maravilhoso. Esse, então, não é tão legal, ó. Para vocês entenderem, eu estava gravando aqui para vocês de corpo inteiro. Ele já quebrou. Então, assim, não dá para esperar muito dessas pecinhas do AliExpress, né? Que eu esqueci de falar que todas as peças aqui desse haul serão do AliExpress. E, inclusive, você que reclama, que fala que demora muito, gente. Sério, comprem dos vendedores que eu sempre coloco, que eu não estou tendo nenhum problema. As peças estão chegando em menos de duas semanas. Está, assim, super tranquilo. Não tem um problema alfandegário. Assim, está bem de boa. Está quase o mesmo tempo que eu levo lá para Londres. Então, confiem nesses vendedores. Tentem sempre comprar as pecinhas dos mesmos vendedores, que daí você não arrisca tanto. Mas, voltando para o top agora, é isso, né? Não tem como cobrar muita qualidade. Até porque as coisas são bem barateques, né? Mas ele é bem lindo e, nossa, dá uma proposta absurda para o look. Não vejo a hora desse look dar um acabado para eu já poder usar na rua. Porque ele é muito, muito belo. Os preços eu não tenho certeza, tá? Eu vou colocar aqui no box, porque eu não tenho certeza de quanto eu paguei. Mas todos eles são bem em conta. Eu super indicaria vocês comprarem para ter um desse no guarda-roupa. Você pode usar com uma calça de afetaria grandona, com uma jeans grandona. Com blazer do oversize. Dá para fazer várias propostas sem ficar periguete. E está super, super em alta, brilhos. Como eu já conversei várias vezes com vocês, a tendência agora é ser brilhante. A tendência é no 70, essa coisa extravagante. Então, já compra o seu. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já aproveita, tira uma fotinho e me manda que eu quero ver você usando esse lookinho, tá bom? Em segundo lugar, temos esse top maravilhoso que eu comprei inspirado na Bela Hadid. E, né, como vocês sabem, tudo que aparece no Pinterest vai correndo lá muito rápido para o AliExpress, de verdade. Aparece em um dia, no outro dia já está no AliExpress. Então, tem várias opções. Isso que é legal, que dá para a gente materializar as nossas pecinhas do Pinterest. AliExpress, que é esse topinho aqui, que eu não sei se dá para ver muito na câmera, porque o preto fica meio ruim a imagem. Mas ele tem uma golinha, tá vendo? Ele tem uma golinha, tem um botãozinho, é tipo uma polozinha. Ele é de manga comprida e ele tem esse seio que é muito legal. Olha que legal, vocês conseguem ver? Ele tem uma, sabe aquela armaçãozinha de sutiã embaixo para dar sustentação? Então, dá sustentação no seu seio, não fica solto. E ele fica com esse formato de seio que está super, super em alta. Várias marcas estão fazendo esse arredondado meia lua. Eu achei ele bem lindo, não tive problema nenhum até agora com qualidade, mas também não usei, né? Só fiz foto. As costas dele tem esse abertinho aqui. Eu achei bem bonito e eu amei ele. Ele não é dos melhores do tecido, quer ver? Deixa eu conferir o que é aqui. Eu acho que é 100% poliéster. É, o 95% poliéster e 5% spandex, que é aquilo que eu sempre falo. Se você não sabe se o negócio tem meio nome de plástico, é plástico, né? Que não tem como cobrar muito algodão, esses tecidos nobres que a gente adora comprar, né? Ali na Aliexpress é mais, assim, uma peça baratinha. Então, eu não tenho que reclamar, ele dá super um estilo. Eu posso usar com oversize também jeans, com uma calça de alfaiataria, com qualquer peça cintura alta. Vai ficar incrível, que eu não gosto muito, né, de mostrar o umbigo. Mas se você gostar, coloca uma calça de cintura abaixo que está super em alta. Tem várias maneiras de usar esse topinho. Eu achei ele bem gracinha mesmo e ele foi bem baratex. Como eu disse, foi inspirado na Bela Hadid e eu amo a minha musa. Então, eu estou super feliz que eu tenho um topinho, pelo menos, igual o dela. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Agora, vamos para o que todo mundo também me pediu no Insta, que eu fiz alguns conteúdos já com essas peças. E vocês estavam me pedindo muito o link delas. Então, bora lá. Esse aqui é um corset que, gente, olha como ele é lindo. Só que tem um problema. Eu comprei dois corsets e o vendedor maravilhoso só mandou um e eu fui mandar mensagem para ele, né? Cadê o meu outro? Ele avisou que tinha acabado o estoque e que só voltaria no final de março. Eu fiquei, tipo, sério? E você aceitou minha compra por quê, né? Daí, eu apliquei lá no AliExpress para ganhar a disputa, mas não ganhei. Foi a primeira vez que eu tive problema com algum vendedor. Mas eu estou conversando com ele. Ele vai me transferir o dinheiro por Paypal, diz ele. Depois eu venho aqui com novidades para falar se o vendedor devolveu o meu dinheiro ou não. Porque eu estava esperando dois corsets e chegar um só. Esse aqui é normal, como se fosse um topzinho. O outro é aquele que é embaixo, que é só a cintura. Ele é bem lindo. Espero que eu consiga aquele corset um dia. Ele é bem lindo esse aqui, tá vendo? Ele tem várias tendências, que são amarrações, pele amossa, né? O cut out, corset em si. Então, está super tendência. Esse corset foi bem baratinho também. E eu sei, gente. É super difícil achar mesmo aqui no Brasil corset. Eu procurei, procurei, procurei. É bem difícil achar. Acho que só em brechó, em loja vintage vai estar achando. Só que agora com a pandemia ficando pior, vai ser mais difícil ainda da gente achar. Então, tem que se virar com o que tem na internet. E o corset é esse. Ele é bem lindo. O material dele não é bom também. Eu achei ele bem, assim, meia boca, mas não dá para esperar muito. Ele é exatamente o mesmo material do outro. 95% poliéster, 5% spandex. Que é coisa que, tipo assim, você não pode nem passar, né? Porque se você passar, é plástico. Ele derrete. Mas, né? Compre o recado. Dá para fazer vários lookinhos legais. Dá para tirar várias fotos diferentonas, legais. Tanto que todas as fotos que eu fiz com ele, bombou. Todo mundo me pedindo. E se você gosta de corset também e quer um vídeo só de como usar corset. De várias opções de looks com corset. Já me deixa aqui nos comentários. Que eu tenho certeza que vocês vão querer. E eu também quero gravar. Porque eu adoro essa peça. E ela foi bem baratexo. Então, se eu fosse você, também já comprava. Que é super legal ter um corset no armário. Dá para usar com camisa por baixo. Com vestido. Dá para usar com uma camisa aberta e ele por baixo. Dá para usar com blazer. Dá para usar com várias maneiras. Ele é super sexy, super diferente. E ao mesmo tempo, bem descolado. Ele dá até uma coisa meio masculina, né? Claro que você não vai usar ele. Com uma calça agarradinha, com uma calça skinny. Você vai usar com coisas que dêem uma proporção maior ao seu look. Para não ficar tanto feminino. Que é aquele negócio que a gente sempre conversa. Que ele sexy sem ser vulgar. Então, já aproveita. Vai lá correndo comprar. Porque eu achei ele maravilhoso. E agora, para fechar com chave de ouro. Esse body maravilhoso. Que eu também já fiz conteúdo com ele. Que, gente, vai ser muito difícil mostrar aqui na câmera. Ó. Tá vendo? Ele tem uns fios. Ele tem um cut out aqui. Ele tem a manga de transparência. Olha quantas tendências. Transparência. Cut out. Amarrações que tem aqui. Ele é um body. Ele é preto. Tá super, super em alta. E ele eu também vi no look da Bela Hadid. Ela usou num dia. No outro já tinha no AliExpress. E eu fui lá correndo comprar. Que eu achei ele super diferentão. Super. E como eu queria uma coisa mais... Igual eu disse. Peças diferentes. Para compor looks mais diferentes. Porque eu tenho muitos básicos. E como eu tô ficando mais tempo do que eu iria ficar. As minhas peças estão acabando. Então, eu tô tendo que me virar nos 30. E pegar um pouco de peças diferentes. Para compor um pouco os meus looks básicos. Senão vai ficar tudo com a mesma cara. Esse body é maravilhoso. A qualidade dele é bem melhor que os outros. Tanto que eu já usei algumas vezes. E ele nem estragou. Porque eu achei que... Tá vendo essa partezinha aqui da transparência? Que ela é tipo uma tela? Eu achei que ia na hora, assim. Abrir buraco. Puxar fio. Porque eu sempre uso muito anel. Mas... Olha. Perfeito. Não tive nenhum problema até agora. Os fios dele também são bons. O cut-out dele tá certinho. E ele é bom que dá para vários tipos diferentes de corpo. Porque isso aqui é solto. Essa partezinha aqui. Tá vendo? Daí você vai e coloca como você quiser ali. Como que você quer deixar o body no seu corpo. Eu achei ele incrível. Super, super estiloso. Já usei. Como eu disse. Quero usar mais. Só esperando esse lockdown acabar. E ele também foi bem barato. E foi das mesmas lojas. Tudo ali foi meio que das mesmas lojas. Dessa vez eu decidi investir mais em blusinha. Porque como a parte de baixo eu tô sempre com as mesmas coisas. Calça branca, calça preta, calça jeans, calça de alfaiataria. Eu não mudo muito. Quis comprar topinhos mais diferentes. Para dar mais opções de looks. E aí? O que vocês acharam? Vocês vão querer esse body também? Eu achei muito lindo. E eu amei. Tem essa fenda aqui. Tá vendo? Aberto na mão. Daí ele fica sobrando na mão. Fica tão chique. Eu achei chiquérrimo. E aí? Me conta. Qual dessas peças você vai querer comprar também? Não esquece que se vocês comprarem. Me manda foto lá no Instagram. Que eu adoro ver vocês vestidas com os lookinhos que eu falo aqui. Se você gostou desse vídeo. Já deixa um like. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Para não perder nenhuma novidade no canal. Me segue no Instagram. Que é Marcella Carrasco. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?